O meu primeiro amor que se quer interno, Por isso eu quis mais uma canção. Mas como eu falei bem na minha vida, Fuse de seguida com o meu coração. O meu primeiro amor que vem ser diferente, Foi tudo que pensei numa vida agora. Mas como eu falei, vou cantar pra sempre, Nada foi diferente, e também se foi. Não a velha guitarra ficou comigo, Não a velha guitarra não me deixou. Nunca me abandonou este amor antigo, Coração é amigo, por ter ter amor. Não a velha guitarra não me deixou. Não a velha guitarra não me deixou. Nada do meu passado e meu presente, E só eu entendo em que no que eu sou. Não a velha guitarra não me deixou. Tantos surintes, pais, desilusões Tantas vezes revividas se apagaram E que só ficaram nas minhas canções Tantas vezes foi sobre esta guitarra Já não havia mágoas da minha voz Hoje não preciso ao estar à procura Pra ter aventuras, só pra mostrar só Só uma velha guitarra ficou comigo Só uma velha guitarra não me contou Tava no meu passado e no meu presente E o seu alentanto, aquilo que eu sou Só uma velha guitarra ficou pra ser Só uma velha guitarra não me contou Tava no meu passado e no meu presente E o seu alentanto, aquilo que eu sou Só uma velha guitarra não me contou Tava no meu passado e no meu presente E o seu alentanto, aquilo que eu sou Só uma velha guitarra não me contou Tava no meu passado e no meu passado e no meu passado Obrigado.